Verdigo, Tavinho, o pessoal tá lá do outro lado, tá se movimentando, tá avançando, olha só a equipe da 13, Tavinho já tá ligeiro, vai passar dois por ali, já passou, ele vai tentar pegar pelas costas, não deu pra ele, derrubou primeiro, foi de headshot, derrubou primeiro, o outro amigo tá lá do outro lado, tá vindo na cobertura, já caiu, foi de drop, levantou, derrubou, olha só, o pau tá atorando, já veio no refregue, já vai finalizar, olha só, falta mais um, falta mais um, não falta mais ninguém, o pessoal da Ômega finaliza por aqui, mandou todo mundo pra casa, e ficou com a cobertura de stand de tiro, tá vindo com tudo, 18, 16, qual é, puxou, olha Fernandes, puxou em cima da Euro, Fernandes, Ritman já levou o palácio por ali, Fernandes já puxou de novo, vai tentar destruir, não deu pra ele, tá na trocação, tá levando bala, drop shot, e o que tá com ele, tá tentando, Milena, Milena já vai puxar por ali, eita, olha a Milena, Milena, Becacic com 7, botou pra conta, é, fez cantar de Becacic com 7, agora é o confronto, tá tentando partir pra cima, tá Ritano, tá tentando de todo jeito, Zeus, Zeus, derruba a Milena, olha só, derrubou a Milena, só sobrou o Zeus, aqui, tá tentando pegar proteção, tem gente na costa dele, olha só, puxou, ficou parado, não se atira parado, derrubou mais um, derrubou mais um, mas deu vacilo, tá tentando slidar, tá partindo pra cima, tá trocando, o que é que é isso, Zeus? da equipe 3, olha só, bala tá comendo, gente slidando, é gente de um lado, gente do outro, Baianor tá de, eita, Sub-Zero, olha Sub-Zero, Sub-Zero caiu, mas levou, enquanto Baianor meteu de HS na boca do Yuri God, rapaz, o pessoal da Ômega tá levando bala de HS da boca de, olha só, Baianor colocou a 12 na boca de todo mundo, e no final levou, levou, e quem sobrou, quem sobrou, olha quem vai finalizar, é GH, será que GH vai finalizar, será que GH vai finalizar, não deixa pegar as tags, vai botar pra cima, já puxou a DS, não deu pro GH, a equipe Zagode dançou, não foi dessa vez, o pessoal da Caveira já tá mandando bala, olha só, Fernandes, Fernandes tá daqui, tem dois da Caveira por aqui, dois da Caveira, Fernandes e Ritman, olha só, pegamos o Ritman, Ritman já mandou um pra casa, olha, zero, olha, zero, já dançou, zero, já dançou, o pessoal da Belga foi pra casa, da Belga não, da Euro, Ritman tá mandando todo mundo pra casa, sete pra conta, sete pra conta, sete pra conta, cinco tá com vantagem de high ground, quem desceu por ali, já vai dançar, olha só, estão tentando trancar, estão tentando pra cima, olha lá, é a ômega, e o Ritman finaliza em cima do Yugi Kei, mandando ele pra casa e garantindo a vitória da equipe cinco.